e aí e aí galerinha do YouTube beleza quem falou que tá se bom galera do YouTube hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo no canal né galera galera esse vídeo ele é mais fácil por causa que eu tava eu tava fazendo meu banner achei meu livro nesse canal e galera é o Instituto aqui agora eu vou fazer um negócio aqui ó 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 você tá em um vídeo meu aqui no ofício galera só fala para vocês só saírem tá aqui também tá bem eu tô dando um bocado aqui aqui é só sair galera só sair da sua pasta nossa isso aí tá tá gostei galera desde vocês foi computador você vai para não nem precisa pai só clicar aqui e vai que pronto na galera e inscrever no canal eu não vou escrever porque eu só sou inscrito que eu tô assistindo o canal né galera que eu não tenho como ser inscrito né mas sei espero que eu gostar do vídeo eu ainda tô com a minha pena normal e em maluco nesse canal porque ele tá carregando pra você para o seu ensino tá galera mas tá bom você foi demutado a tomando por trás esse vídeo tava demutado tá galera e agora eu vou entrar por mais com aí galera esse tudo eu quero dar um ativo para vocês mas isso não eu quero matar um selfie para na UL ele é um amigo meu pessoal vou botar o canal dele na descrição e ele falou lá então foi foi galera eu acho que o pará se já foi falha assim porque eu sei em suas ou meio ruim também nele e daí não tem graça né galera e também se vocês quiserem que eu trago é só falar que eu trago tá galera não tem um problema e agora eu vou ir para o mais segundo na galera para o mais que você vai ser mais uma game play na galera calma aí tá gravando a escola eu me caguei toda assim que não tava gravando bom galera temos aqui e galera mas vou ver se tá gravando mesmo né galera só pra eu ter certeza ela tá gravando galera aqui vamos fazer uma cartinha ele levou um soco na cara o óculos que ele caiu e ele ficou tão tão puxado que o olho dele mudou a escorra galera olha como é que ele tá aqui galera e ele levou um soco tão força na cara galera que a cara que o olho dele ficou o rosto por cento sangue assim né galera o ele perdeu o óculos ele ficou papando a gente tão tão burro que ele tava né galera agora tem um problema na cabeça e aí galera eu achei também um carinho no personagem e aqui também atrás eu já citei eu fiz a placa melhor que ela tava muito ruim aí é isso galera eu só vou mostrar meu personagem mesmo tá galera agora tá bem legal aqui a carinha dele parece que ele foi um soco na cara mesmo né galera e galera nesse vídeo aqui galera eu vou tá jogando nos gráficos ultra para ver se eu não sei como tá com uma coisa o tráfego aqui ela tá no alto normal e para gastos perfeitos muito alto tá tá é a galera eles não são da tela já quero qualitar se eu não li mas eu vou falar a galera eu vou ver se eu vou tomar aqui no do errado só para avisar o estilo do vídeo na cara só para serem vocês só para o meu com clique aí né galera não queria também também tá meio mas eu fiz uma batalhinha aqui galera o próximo vídeo que eu vou fazer galera aí só fazer isso vai ser bem mais legal assim eu só planechei tudo aqui eu vou ser um vídeo mais legal bem mais legal né e é isso eu quero fazer uma gameplay e você não deve tá entendendo nada que eu tô falando mas eu também não então tamo junto na galera o pau não saque vou pegar mais nada delícia subiu é é oi 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 e aí galera como vocês podem ver ali que apareceu mensagem é já se torce visto que eu tô esse gravador tela ele um ponto nos amigos falam que ele é muito ruim que ele tem fogo lembro dos que eles falam a verdade então só que ele automaticamente que a sua qualidade efeitos mais paz tá galera tá agora eu vou passar as fotos que há muito bom sempre que estrelas vinha agora vamos lá para comprar ela eu era um tiro eu tô funcionando um churutela me mata galera um churutela me mata mas tá vou espanar aqui de novo e vou ver onde é que tá os caras agora eu só tô brabo né galera vou matar todo mundo eu tô brabo matei um com a minha marreta ó agora esse cara vai ver tá não guarda pra esse cara vem 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 pega o bubê com a minha marreta vamos lá cadê ele vamos cadê ele vamos lá ah o outro tá me tirando ah não ele tá aqui faleceu boa amadão galera aqui ó eu até11 e eu queria bem vem 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 eu vou pegar minha marreta amor rir não vou pegar a batalha que eu vou ficar com o cedo e ver E galera, eu vou virar você mesmo, eu só vou fazer uma coisa aqui, tá galera? Tá, se eu não consigo ter rápido nesse torneio, eu já não tô levando tão sério, por enquanto entra, né galera? Eu vou estar passando mais uma batalha rápida, né galera? E galera, Free Fire, que talvez tenha ainda. E galera, eu parei que eu postei um vídeo até noite, ontem ainda eu postei um vídeo até noite, mas foi só um vídeo até o normal, tá galera? E galera, o vídeo não tá até noite, porque acho que agora eu tenho spoiler, eu tô me cedo, tá bom galera? E também porque eu tenho, eu moro em, eu acho que é um caldo que eles falam, não sei como eles falam, mas... Mas os processos tá ruim cedo aqui, eu não estava perto e ninguém tava dormindo, eu não sei o que eles falaram, entenderam? Ah, me derrubaram aqui galera? Esse carinha é cego galera, coitado dele galera, que pena... Que pena galera, o professor... Tá bom aqui, vou pegar minha marreta né galera? Eu morri... Eu morri... É mesmo, é? Esse carinha disse ação, ele é o Free Fire, eu falo Free Fire porque acho que a armadura dele, parece que é todo esse lado, né? Eu morri pra dar uma situação assim... Tem Free Fire como o seu... Entendeu? Pus, as idam de mortal no estilo... Esse carinha me matou! e aí os pagamentos novo e ficaria não já santo galera eles são simples não está santo é que é o que tem que ter ficado de mais um pouco tempo você vai tudo com o cara só falei pra vocês mas eu vou falar assim o cara eu vou ter um carinho que não sobe socar e fica atacando granata eu nunca vou atacar a granata tá bom galera eu tinha sem granata e até agora tenho 100 vocês viram ali ó podem ver agora vocês entendem porque eu deixei meu personagem de cedo galera dessa forma com essa carinha bonita meu personagem não entendeu tá bom agora o cara parece o cara não morre matamos um tá hoje o pegue no estilo vou deixar no estilo eu vou matar ele no estilo né galera e abertemos no estilo vamos só mais uma batalha mas que o vídeo tá ficando por aqui galera agora tem uma iniciação e o vídeo tem 3 minutos mas você deve ter uns 7 minutos por aí né galera mas começa a ficar 9 minutos é ué né galera é ué vou pegar minha sniper né galera meu sniper é um xixi delícia vou botar um xixi vou pegar minha minha mata ele capuz matei um matei dois matei 3 cara eu sou um merda meu irmão tá bom galera mas né tá tão com uma carinha que você tem que sentar carinha para tá sócio né galera o primeiro bom eu já sabia que ela também deu um peito muito tá maravilhoso olha o peito o cara entra na parede o cara entra na parede o cara entra na parede vamos ver essa dança é muito insano vamos entrar na parte deles para marretar os caras aqui já tem um mais alto que eu sou um nível muito mais alto que o tênis que tá provado né galera agora vem que eu vou pegar na marreta cara eu tenho essa batalha galera que eu acho que eu acho que eu não tenho certeza é eu acho que vai tá saindo comercial cara tá vindo começando em soco nunca se começar agora você tá vendo comercial galera eu tô bravo eu tô bravo mano eu gosto eu não tenho certeza que vai sair um vídeo mais no vídeo tamanho eu acho que eu não tenho certeza provavelmente não vai sair mas isso eu espero que eu não gostar do vídeo e eu acho que eu espero que você não vai ser feito ou não não faz com assinado para mim não não sei não sei se não vai ser com a minha opinião na galera faz uns 10% diferente mas eu espero que eu gostaria de um estado difícil é o que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que esse é um negócio mais lento sabe o jogo mais lento, mais travado Eu acho que ainda vou pegar outro extorsivo, outro gravador estava errado E acho que é isso, valeu, falou e tchau